Ao longo dos 158 anos que está prestes a comemorar, foram muitos os desafios e, acima de tudo, a resiliência no apoio incondicional ao tecido empresarial de Braga. É por isso uma enorme satisfação poder hoje desejar um feliz aniversário à ACB, deixando ainda um cumprimento especial ao nosso presidente, o excelentíssimo Domingos Barbosa. Que o arranque das comemorações dos 158 anos de história marque uma nova era na ACB, honrando o passado da instituição, mas olhando sempre para o futuro.